Bem-vindos, meus amigos, dia 7 de novembro de 2020, firmes e fortes aqui em mais uma análise técnica e gráfica das ações de OISA, as ordinárias OIBR3. Você tem OIBR3 em carteira ou pensa em entrar em OIBR3? Fique conosco então até o final do vídeo, porque o OIBR3, na semana passada, deu entrada pelo estocástico. Quem entrou se deu muito bem, porque o papel valorizou na semana 10,3% e no pregão de ontem fechou a R$1,71. O que eu pretendo nesse vídeo aqui, meus amigos do Milhão? Verificar se existe oportunidade de nova entrada para os amigos que ainda não entraram em OIBR3. Meu nome é Roberto Fernandes, este é o canal Milhão. Aqui falamos de Bolsa de Valores e falamos de estratégias para swing trade, operações em curto e médio prazo. Peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e curtam os nossos vídeos diários sobre análise técnica. Bora para o vídeo, meus amigos. OIBR3 na área do canal Milhão, mais uma vez então. 7 de novembro de 2020, bem-vindos, amigos, a mais uma análise técnica e gráfica nas ações ordinárias de OISA, de código OIBR3. E nessa semana aqui aconteceu um fenômeno que eu falava há muito tempo, aliás, eu pedia por muito tempo este fenômeno, que é, de fato, a porção inferior do gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui no site investing.com, a chegada de volume mais expressivo em OIBR3 investidores, de fato, demonstrando, bem timidamente, mas demonstrando interesse novamente em OIBR3. Prova disso são essas colunas aqui que superaram a nossa média móvel exponencial de 20 períodos que traçamos em cima do indicador volume para indicar interesse, ou melhor, níveis de interesse dos investidores em OIBR3. Chegou o interesse, então, o que acontece pela lei de Charles Down? O volume sustenta a tendência de alta. E o que aconteceu aqui? Uma inversão no sentido de valorização de OIBR3. Cada vez que nós observarmos volume chegando no papel, podem ter certeza que OIBR3 vai subir e vai valorizar. Então, apesar da semana passada ter sido uma semana curta, né, de apenas quatro pregões, porque na segunda-feira foi o feriadão, mas, de fato, quarta, quinta e sexta compensou os investidores de OIBR3. Esta ação valorizou, então, mais de 10%, é o que foi observado na semana passada. Então, o que nós temos agora? Qual o cenário que temos agora? Bom, o alvo técnico aqui é 1,77. Nós deixamos as mesmas linhas da análise técnica que nós fizemos na semana passada, inclusive com as mesmas cores, a cor azul e a cor rosa. Então, para quem entrou pelo estocástico em OIBR3, está faturando aí mais de 10% já e tem a perspectiva de chegar na semana que vem no viés do canal terciário de alta até o alvo técnico de 1,77, não tem mais o que fazer por enquanto, ok? Quem entrou, entrou. Quem não entrou vai ter que aguardar o quê, meus amigos? Aguardar um pivô de alta para a nova entrada no rompimento desta resistência na casa de 1,77, com alvo técnico no viés de alta de OIBR3 em 1,97, que vai ser também uma operação rentável, hein, amigos? Mais de 10% também, bem interessante, então. Lembro que o delta entre 1,97 e 1,77 para os novos entrantes no viés de alta do canal terciário representa 11,3%, hein, sensacional. E quem continuar no papel e que entrou pelo estocástico vai somar, então, 11,3 com 10,6, hein? Aí vai ficar 21,9% de valorização. Olha, é sensacional, num ano tão adverso como estamos vivendo, pegar aí, ter o potencial de ganho em poucos candles acima de 20%, não é mesmo? Tomara que dê tudo certo. Claro que estou falando em teoria, não temos bola de cristal na análise técnica, mas temos sim ferramentas técnicas que nos mostram possíveis níveis futuros de precificação de OIBR3, no caso de chegada de volume, ou melhor, né, de continuação de chegada de volume. Beleza, meus amigos? Análise gráfica em OIBR3, então, de fato, é isso. Agora a gente vai para os nossos indicadores técnicos, como sempre fazemos. E prestem atenção, quem não entrou, então, a possibilidade de nova entrada poderá ser dada durante a semana que vem, prestem atenção, num pivô de rompimento da linha rosa, aqui com alvo técnico na linha vermelha, hein? Mais de 10%. Fiquem atentos, meus amigos do milhão. Vamos para a OBV, saldo de volume em OIBR3, neste dia 7 de novembro de 2020. O OBV das ações ordinárias de OISA, de código OIBR3, começou a apontar para cima, isso é interessante, mas um apontamento bem tímido, a ponto de não tirá-lo ainda do canal lateralizado, porque os preços, de fato, estão ainda no canal lateralizado. E, na verdade, nós estamos montando operações no swing trade dentro de um retângulo, se vocês prestarem atenção, não é mesmo? Então, agora a gente vai para Momentum. Eu vou dar um zoom no gráfico do Momentum para mostrar um fato a vocês, que ele ainda não indicou o seu sinal de entrada, possivelmente ele deu o sinal de entrada antecipando a presença de um pivô na linha rosa, no rompimento de 1,77, então, momento está bem condizente, bem congruente com a nossa teoria, a nossa hipótese de entrada gráfica no rompimento da linha de cor rosa no nível de 1,77. Será que vai dar certo mais essa operação, amigos? Vamos verificar, então, hein? Vamos para IFR, índice de força relativa. Gosto da movimentação do IFR, apesar de ele estar neutro no momento para novas entradas em o IBR3, mas ele está indicando força de compra, força compradora, bem congruente com a movimentação de preços. E IFR, então, está saudável. Vamos agora para MACD e, na sequência, estocástico, para verificar o que eles estão nos apontando para a semana que vem. Tem o MACD no site investing.com em o IBR3 nesse dia 7 de novembro de 2020. Ele indicou um sinal de entrada na quarta-feira da semana passada, hein, meus amigos? Ele indicou, então, um sinal atrasado com relação ao estocástico. Então, quem está fora de o IBR3 e pensa em entrar não vai ser pelo MACD, porque vocês entrarão atrasados, então, por esse indicador. Vamos verificar o estocástico, como que ele está se comportando, porque, na verdade, no vídeo da semana passada, quem indicou o sinal de entrada para os investidores que já estão posicionados no swing trade em o IBR3, faturando 10,2% foi o estocástico. Não sei se vocês se lembram. Vamos verificar o estocástico. De fato, o estocástico foi uma ótima referência para os investidores de swing trade em o IBR3, porque ele indicou um sinal de entrada na semana retrasada, antecipando, então, essa subida de o IBR3. Ele foi o responsável pelo ganho de 10,2% nos investidores de swing trade que entraram por ele. Ele tinha sido o único indicador que demonstrou um sinal antecipado de entrada no vídeo passado. Não sei se vocês se lembram. Quem entrou por ele está faturando e ele está entrando na região de sobrecompra. sensacional. Deixe ele aqui em cima, meus amigos, porque enquanto essas duas linhas estiverem aí em cima, vocês estarão faturando com o IBR3. Prestem atenção apenas a um fato, hein? Quando esta linha vermelha voltar para baixo aqui, cruzar de cima para baixo, o limite de 80, que é essa linha tracejada, que divide a porção branca da região de sobrecompra pela porção rosa, é a hora de vender o IBR3, hein? Prestem atenção, porque a saída de uma operação no swing trade é tão importante ou até mais importante que a entrada, hein, amigos? Prestem atenção, porque vai chegar uma hora que os preços de o IBR3 vão equalizar aqui em cima em algum ponto, que esperamos que seja 1,97, aí é a hora de nós sairmos de o IBR3 no swing trade e aguardarmos a próxima onda, igual aos surfistas, amigos. Surfista pega toda a onda do mar ou não? Claro que não, não é mesmo? Eles escolhem as melhores ondas para pegar e é isso que a gente vem rastreando pelos indicadores técnicos em o IBR3. Ondas de ganho no curto prazo. Curtiram a análise, amigo? Então inscreva-se no canal, ativem o sininho de notificações, coloquem stop loss em todas as operações que vocês forem executar na Bolsa de Valores neste ano confuso que estamos vivendo e sobrevivendo, e um abraço a vocês, estejam com Deus, tchau, tchau, amigos! Tchau, tchau